E aí pessoal, tranquilos? Vamos aqui começando mais um vídeo dessa vez aqui no Carlos Embaixados Online. Estamos aí de palho, mano, que vamos constar lá na mansão para estar tendo super encontros de palho. E a gente vai constar lá agora. Não esqueça de deixar aquele like, magro, compartilhar, se inscrever no nosso canal da rapaz também que está na descrição do vídeo. Lembra lá, você está rolando um sorteio aí de seis gift cards, se as pessoas acertarem lá no nosso servidor, que o link está aí nos comentários do vídeo. Então participa lá que tem uma super novidade que eu vou mostrar para vocês logo em breve, beleza? Então a gente já cola lá no nosso Discord. Então vamos lá, mano, vamos embora. Olha só esse palho que a gente aqui comprou, mano. Tem somzão e eu já quero testar esse som aqui agora, 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 mano. Vamos aqui sair da favela. Deixa eu só manobrar aqui meu carro direitinho. Mas esse palho ficou bonito, hein, mano. Caramba, vermelhinho, rebaixado. Já com somzão. Já vou até deixar o RGB aqui ligado. Que aí já, depois ali do posto, mano, eu já vou colocar o som para tocar, mano. Vamos descendo aqui então na favela. E lembrando vocês também que, se eu não me engano, mês que vem já vai ser a atualização do rebaixados. Então já vou ficar atento aí no canal, que qualquer novidade a gente sempre posta aqui para vocês, beleza? Ó, estamos aqui andando, andando tranquilamente, andando de boa. Mano, vou pagar no posto, acho que vou colocar gasolina, porque eu não sei se isso aqui vai dar. Mas eu acho que vou colocar pelo menos uns R$20,00. Mas acho que R$20,00 já está de bom tamanho. E aí, estão saindo do posto. Mano, eu vou ligar meu som aqui no último volume. E vocês vão ver que o som, mano, é top, top, top demais. Deixa eu aqui abastecer. E aí, na hora que eu abastecer, mano, eu já vou ligar logo meu som, mano. Vou colocar aqui, grátis, vou colocar R$30,00. Mas, mano, como aqui a gasolina está caro, na verdade, isso aqui está até barato, ó. R$4,10,00 e o etanol, isso aqui faz muito, muito tempo. Acho que eu vou pedir para o desenvolvimento atualizar isso. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Então vamos lá, mano. Vou logo ligar meu som aqui agora. Então, pessoal, se liga só, mano. Olha só isso aqui, mano. Toca, toca demais. Isso é mais novo, pessoal. Lá na... Lá no Coisa, mas na mansão, será? Olha só como toca, mano. Estou vendo uma coisa, toca demais, velho. O que será que é, velho? Nossa, vixe, velho, vixe. Eita, 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 eita. Nossa, mano. Vixe, agora, hein, mano. Nossa, os caralho pegou logo no flagrante aqui, mano. Ixi, agora, o que será que os caras vão querer fazer, mano? Ixi, saiu um lá, ó. Eita, vamos ver eu falar comigo aqui, ó. Ixi, agora, mano. Eita, velho. Bom, isso dá, velho. Opa, policial. Desculpa, policial. Desculpa, eu não vi, cara. Eu não vi, velho. Não vi que era vocês, mano. Me desculpa, me desculpa, policial. Pega, agora eu quero documentabilitação. Ixi, senhor, não tenho não, senhor. Não tenho não, senhor. O cara vai estar prendendo o seu carro. Não, não vai prender não, senhor. Vai prender não, que eu vou dar fuga, senhor. Tchau, tchau. Vamos dar fuga, vamos dar fuga nos caras aqui, ó. Bora, 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 velho. Ixi, os caras querem prender meu carro, moleque. E agora tá vindo logo o 4 palho. Pode vir, pode vir, moleque. Vamos olhar pra trás de novo. Olha lá os caras vindo, quer ver, ó. Olha só o que eu vou fazer. Ixi, vai ser mais outro. Mas, opa, o meu carro tá muito baixo, moleque. Deixa eu aumentar mais meu carro aqui, mano. Senão a gente vai ser pego, velho. Acho que eu aumentei demais também agora. Olha lá, ó. Cadê, 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 moleque? Cadê? Ixi, eu volto vindo ali, opa, olê. Eita, opa. Mano, vamos tomar cuidado. Ixi, quase encostou ali, opa, mano. Vou, ixi, vou ter que baixar mais meu carro, mano. Deixa eu baixar mais aqui na metade, metade, beleza. Acho que agora tá bom, mas deixa eu olhar pra trás. Ixi, tá vindo todo mundo, velho. Todo mundo, mano. Olha lá, ó. Eita, mano, olha só. Olha, mano, os três. Ixi, um tá ali, olha. Ah, vai pegar, tenta pegar ali, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Sou besta. Eu sou besta. Olha lá. Ih, quase, moleque, ó. Olê. Pega não, moleque. Pega não, olha lá, dando sinal. Ixi, eu tenho que olhar pra frente. Olha pra frente, moleque. Se eu não olhar pra frente, já era. Freia, freia, freia. Ixi, o palha é muito ruim de frente. Ixi, capotou. Ou o outro também, ixi, capotou também. Nossa, mano. Capotou os dois. Arruma nada, moleque. Ixi, vou pra freia, freia. Mano, o palha parece que é bom e ruim ao mesmo tempo, mano. Vamos ver. Ixi, olha lá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, 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 vem, corre, vem. Então, quase bati. Nossa, quase bati, mano. Puxa frente, mão. Puxa frente, mão. Oh, ixi, puxa frente, mão. Demora demais. Passou direto. Olê. Cadê? Cadê, mulher? Cadê? Ixi, tá só três, mano. Tá faltando um, velho. Tá faltando um. E aonde que esse cara deve estar, mano? Ixi, tá faltando um. Olha lá. Olha lá, olha lá. Três, quatro. Ixi, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos pro campinho, vamos pro campinho aqui. Nossa, ainda bem que eu não bati, mano. Olha lá. Vai tentar cercar, vai tentar cercar. Eu sou besta. Olha lá, quer ver? Vai aparecer aqui, ó. Ó, fica vendo, ó. Ó, bem aqui, ó. Olha lá. Passou direto, moleque. Não achou, não. Eita, bati, 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 bati. Se querendo. Volta, dá, 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 dá. Olha lá, dando fuga de ré, fuga de ré. E chama no pisca lenta. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, moleque. De ré, de ré, mano. Eita, agora eu vou inventar, hein. Eita, bateu. Nossa, olha aí. Passou, todo mundo bateu, moleque. Eita, corre. Corre, mano, corre, mano. Corre, mano, corre, mano. Corre, mano. Nossa, corre. Vai, palho, vai, palho, vai, palho. Bora, 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 palho. Bora, palho, bora, palho. Eita, opa, quase, moleque. Eita, capotou. Bora, bora, bora de ré. Vamos de ré, vamos de ré, mano. Vamos de ré, mano. Olha lá, fuga de ré. Eita, essa aqui é nova, essa aqui é nova, hein. Essa aqui é nova, hein. Nossa, capotou. Capotou, moleque. Venha, venha, venha. Chama na seta, chama na seta. Ah, agora é fuga de ré. Essa aqui é nova, hein. Essa aqui é lançamento. Cadê? Vou tentar fazer de novo, mano, ó. Quer ver? Vou chamar os caras na fuga de ré, ó. Ó lá, todo mundo vindo lá tentando pegar. Ixi, bateu, ixi. Ó lá, ó. Ixi, tá vindo um monte, mano. E agora, velho? Que que eu vou... Eita, eita, foi errado, foi errado. Nossa, mano. Nossa, eita. Quase, foi errado. Nossa, outro bateu. Nossa, mano. Ixi, pegou, pegou meu caras. Será, será, será? Você pegou, não. Pegou, não, moleque. Vou chamar de ré, vou chamar de ré, hein. Ó, puxou o freio de bom e já engatou a ré. Opa. Ixi, não deu, mano. Não deu, velho. Olha, ixi, você pegou, você pegou, tem que tomar cuidado, moleque. Nossa, ixi, capotou as viaturas tudo, mano. Epa. Olê. Cadê? Vem de ré, vem de ré. Cadê? Ixi, acho que não dá, não, hein. Mano, eu tô abusando muito e se eu continuar, eu vou ser pego, mano. Eu vou ser pego. Eu tô até sentindo aqui, os caras não pegam, mano. Não pegam, mano. Ah, eu quero ver aqui, mano. Eu quero ver aqui. Quem é bom e quem não é, eu quero ver, ó. Olha lá, já tá vindo um, dois. Ixi, vão ser pela frente, ó. Certeza, ó. Deixa eu ver. Dois. Ó, vai aparecer aqui, ó. Ó. Quer ver? Ó, bem de frente aqui, ó. Olha lá, quer ver? Eu vou ir direto só pra me testar. Olha lá, olha lá. Ih, se bateram. Ih, bateram na pedra. Ah, mano, essa é muito braço, mano. Eita, pra acompanhar o Johnny Game aqui, tem que ser bom, hein, mano. Mano, vou de ré. Será que vou de ré ou não vou? Ó lá, os caras tudo vindo. Falei pra vocês, mano, que ele ia tentar fechar lá os dois, mas não conseguiram, mano. E acelera, eu quero ver aqui, pegar aqui agora, ó. Quer ver, ó? Olha só o que eu vou fazer aqui, mano. Ó. Eita, meu carro. Olha, mano, o carro é muito ruim, ele não vai, mano. Ó. Vamos olhando aqui pra trás, pra ver. Ixi, os caras me viram, os caras me viram. Vê o que nós conseguimos fazer aqui, ó. Eu acho que agora vai, eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Eita, capotei. Nossa, capotei meu carro, mano. Não acredito. Ixi, tem outra parada ali. Mas deve ser bug. Ah, mas tá vindo um, tá vindo um aqui, ó. Aê, nossa, pulou com tudo, mano. Corre, corre, corre. Eita, 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 eixi quase, quase, mano. É agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Ixi, entrando, entrando nos becos, entrando nos becos e viela. Opa. Opa. Será que vai, será que vai, será que vai, será que vai? Ixi, o outro passou, o outro passou. Eita, volta de novo. Volta de novo pra favela. E volta de novo e vai, deixa o outro ali, o outro ali, moleque. E agora? Deixa agora, agora, agora. Volta de novo, volta de novo. Olha, mano, você é doido, velho. Volta de novo. E aí? Corre, corre, mano. Corre, velho, corre, velho. Mano, não pode muito abusar, não, velho. Olha lá, ó. E volta de novo. Olha aí. Ixi. Eita. Será que passa, será que passa, passou, passou. Passou tranquilo, passou tranquilo e volta de novo. Que a favela tá lotada, tá lotada, moleque. Ixi, mano, acelera, acelera, velho. Eita, volta, volta, volta. Eita. Corre. Desce do carro, senhora. Desce do carro, perdeu, perdeu. Ixi, perdi, perdi. Ah, mano, perdi, perdi. Perdi, perdi, senhor, perdi, senhor. Beleza, beleza, senhor. Peguei, lixo, os caras me pegou, mano. Ah, velho. Os caras me pegou, mano. Ah, vocês deram sorte, viu? Não adianta, filho. Você pode correr. Você pode correr, mas não espera, hein, filho. Ah, mano, já era, velho. Já era, mano. Ah. Você dá uma coisa de nós, pô. É, mano. Não deu, mano. Vocês deram muita sorte ali, mano. Ah, velho. Muita sorte. Eu não acredito, não, mano. É, prazer da VT. Beleza, senhor. Eu vou entrar aqui na viatura aqui, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Só dá uma resenha aí, senhor. Só pra mim poder encaixar aqui. E aí, já era. Aí, beleza, beleza. Aí, tá vendo? Calma aí, senhor. Senão, tá bugado, mas tá tudo certo. Olha aí. E aí, os caras pegou, mano. Pegaram na sorte, mano. Na sorte. Porque eu ia brincar de novo, mano. Mas não deu tempo. Então, a gente tá sendo levado pra DP. E o nosso carro foi pego, mano. Essa aqui, eu achei que eu ia dar fuga, mano. É que o carro entrou bem na hora que eu ia sair ali. E eu abusei muito também. Mas vocês gostaram de fuga de ré, mano? Sim, sim. Deixa nos comentários que a gente faça de novo aí. Pra ver se os caras... Mano, vocês não iam pegar, não, velho. Vocês não iam pegar, não iam. Mano, não iam, velho. Mas pegou. Já não teve nem o que fazer, mano. Então, deixa aquele like. Mas agora, não esqueça de compartilhar. Se inscreva no nosso canal. E dá prazer também que está na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, é nóis.